No Vale do Aço, um adolescente de 15 anos foi assassinado por disparos de arma de fogo hoje à tarde, em Coronel Fabriciano. Foi no bairro Caladinho de Baixo. Com este homicídio, já são três registros em três dias. Eu volto a conversar ao vivo com o repórter Miguel Braz. Eu sei, Miguel, que você está acompanhando a situação do Natal, o iluminado aqui em Governador Valadérez, mas infelizmente a gente tem que dar notícia. É verdade, Saulo. Olha só, de acordo com a polícia militar, testemunhas contaram que a vítima estava em um estabelecimento comercial quando um homem chegou e atirou contra ela. E após o crime, o homem fugiu. A polícia civil fez os primeiros levantamentos para identificar quem é o suspeito de matar o adolescente de 15 anos e também a motivação para este assassinato. A área foi isolada até a chegada da perícia da polícia civil, que realizou todos os procedimentos. Após os trabalhos, o corpo do adolescente foi encaminhado para o IML de Ipatinga. E como foi dito, foram três assassinatos em três dias. O primeiro, né, dessa semana, foi na terça-feira, no bairro Santa Cruz. E a vítima foi um homem de 31 anos. O segundo crime, ocorrido ontem, quarta-feira, foi no bairro Meloviana. E a vítima foi um homem de 56 anos, né, que foi executado a tiros após homens armados invadirem a residência dele. E o terceiro foi hoje no bairro Caladinho, de baixo. E, segundo a polícia militar, a vítima do homicídio de hoje morava no bairro Morada do Vale. A polícia trabalha nos três casos para identificar a autoria e a real motivação para esses três assassinatos. Saulo. Obrigado, Miguel. Boa noite para você. Um bom trabalho aí, viu? Até amanhã.